Olá pessoal, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e a planta que eu estou apresentando para vocês é essa daqui esse daqui é um pé de amora, amoros nigra, um pé de amoreira e é uma planta impressionante, o que eu quero falar para vocês hoje a respeito do poder analgésico dessa planta aqui eu já falei para vocês a respeito do poder dela para tratar gripes, resfriados, bronquites problemas respiratórios, também já falamos a respeito do poder dela para auxiliar nos tratamentos de menopausa mas eu assistindo o professor Daniel Forjais, vendo uma aula dele e ele falou a respeito do poder analgésico que essa planta aqui tem e eu fiquei assim, achei impressionante uma planta tão simples e eu tenho tanta amora plantada aqui e uma planta analgésica aí eu decidi fazer um tratamento para uma cliente que tinha muitas dores por movimentos repetitivos e eu incluí a amora a amora e o picão preto como analgésico e usei canela de velho, baleira, açafrão e sucupira como anti-inflamatório gente, o resultado foi impressionante sumiram as dores e o poder analgésico da amora é incrível, tá certo? faça a tintura dessa planta ou faz o chá e testa para você ver usa o picão preto junto com a amora e teste o poder analgésico dessa planta aqui faça um tratamento pelo menos por 15 dias para você ver qual é o resultado que você vai alcançar de repente você está sofrendo com dores e não tem achado solução quem sabe umas plantas tão simples como o picão preto e como folhas de amora pode diminuir as suas dores e te dar mais qualidade de vida e não custa você tentar faz a tintura faz a tintura com o picão preto e com a amora porque são duas plantas seguras a folha da amora é comida você pode comer folhas de amora folhas de amora novinhas assim, é alimento você pode usar picão preto como alimento também são plantas totalmente seguras então utiliza elas faz tintura com elas se você não sabe fazer tintura tem uma playlist no canal que eu ensino a fazer tintura ou você vai nos comentários ou você vai na descrição do vídeo e lá vai ter uma playlist que eu ensino a fazer várias tinturas vai lá, faz a tintura e o põe em prática testa porque você pode ficar surpreso com o resultado que você vai alcançar tá bom? aí se você quiser incluir plantas anti-inflamatórias também você pode usar a safrão da terra erva baleira e manga se for pra eu não sei qual é a inflamação que você vai estar tratando mas a erva baleira a safrão da terra e folhas de manga ou casca do tronco da mangueira eles são anti-inflamatórios assim pra aspecto geral então você pode estar utilizando pra qualquer inflamação com certeza vai funcionar tá bom? folha de amora picão preto como analgésico manga, baleira e a safrão como anti-inflamatório eu tenho certeza que você vai alcançar excelentes resultados tá bom? faça tintura com essas plantas e põe em prática faz o chá se você tem facilidade faça o chá mas encontre plantas de qualidade tá bom? se você preferir conversa com a Larissa vê se tem estoque de picão preto vê se tem estoque de amora nós trabalhamos com estoque bem pequeno porque é a minha esposa que colhe ela lava ela seca na sombra então é um processo demorado sabe? demora então nós não conseguimos ter estoque grande mas de repente ela tem lá e você pode adquirir um produto de qualidade se você comprar amora você vai comprar somente folhas de amora não vai madeira vai somente as folhas e você pode fazer a sua tintura e você pode fazer o seu chá e pode alcançar resultados maravilhosos tá bom? espero que você ponha em prática coloque em prática se você quiser se aprofundar no conhecimento de fitoterapia de cultivo de plantas medicinais ou se você quiser um tratamento com manipulados eu tenho alguns parceiros e vai estar na descrição do vídeo ou nos comentários você vai lá e veja os parceiros que a gente tem para comprar manipulados tá bom? nós não fazemos manipulação nós trabalhamos com planta seca se você prefere manipulado então nós também temos alguns parceiros que nós temos encontrado e a recomendação é muito boa tá bom? vai estar na descrição do vídeo ou nos comentários tá certo gente? Deus vos abençoe testam as plantas para vocês verem eu tenho certeza que vocês vão ficar surpresos usa plantas medicinais porque elas irão te surpreender tchau 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 tchau